Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra que está acontecendo um silêncio na rede Bitcoin, enquanto observamos que os Bitcoins desapareceram das exchanges e os fundos continuam acumulando. E veja aí pessoal, sempre mostro para vocês as zonas de suporte e resistência, então veja que nós estamos tentando ultrapassar essa casa dos 31 mil dólares e tentar fazer um suporte, vamos ficar atentos nos próximos dias para ver se nós resistimos, se fizer isso como suporte, certamente vamos aí na busca dos 36 mil dólares, que na minha visão aí seria o topo da nossa mini rali de bear market, tá bem? Bom, está garantido já que nós fizemos suporte nessa casa de 31 mil dólares? Basicamente nós estamos seguindo o mercado, né pessoal? O mercado está indo bem, o mercado macro está indo bem, mas os dados on-chain estão aquelas mil maravilhas, mas aqui vocês podem ver na saúde da rede que nós tivemos aí hoje o número de transações de 372 mil transações diárias, nós temos observado uma queda de 4% durante esta semana, tá bem? O número de endereços ativos também caiu ao redor de 1%, nós estamos com 961 mil endereços ativos neste dia de hoje e também os novos endereços caíram bastante, caíram 8,5%, nós estamos vendo uma queda aqui para 432 mil carteiras sendo abertas diariamente, tá bem? O último que eu uso aqui para ver a saúde da rede é o Hash Rate, esse é o único que se manteve estável aí na casa de 360 exahashes por segundo. Então, quando a gente observa a saúde da rede, a gente observa que nós estamos observando um silêncio aumentar e isso normalmente quando acontece é uma tendência de que o preço não vai conseguir explodir, né? O preço vai aí buscar resistências no valor dele também. Por um outro lado, se nós não estamos vendo uma força compradora muito forte, uma atividade da rede grande, por um outro lado nós também vemos, por exemplo, aqui estão as moedas inativas, é uma maneira de observar a força compradora versus a força vendedora, então olhando as moedas que estão inativas há mais de um ano, a gente observa o quê? E hoje chegou em 69,013%, então o pessoal não quer vender os bitcoins também e veja que isso é praticamente uma alta histórica nessa semana, nós nunca chegamos a ter 69% das moedas com mais de um ano sendo guardadas, tá bem? Então a atividade delas está extremamente baixa, mostrando que o preço também, o pessoal não está querendo vender os seus bitcoins, tá bem? Aqui vocês podem olhar os preços realizados aí por faixas de compras, então é só para a gente ficar atento nos preços que podem ser limites e resistências para a gente aí também, observando o preço nesse exato momento aqui, essa linha preta, nós temos aí logo acima, nós temos a turma aí dos 12 a 18 meses com preço de 35 mil dólares, então pode ser uma resistência, e depois a próxima resistência seria de 2 a 3 anos, nós temos aí o valor de 37 mil dólares, tá? Se a gente for olhar para baixo como suporte, nós temos aí a zona de 28 mil para quem comprou entre 1 e 3 meses e 27 mil e 200 para quem comprou em até um mês, então é bom ficar atento a esses valores aí que podem ajudar vocês nos seus trades também. Observando então o NUPL, que é um indicador que eu gosto de usar para ver se nós estamos já sobrecomprado ou não, como que está, se está numa hora de vender, então perceba que ele faz uma gama de cores aqui, quando está nas cores frias, são boas horas de comprar, né? E quando está nas cores mais quentes, as cores alaranjadas aí, está em boas horas de venda, então vejam que a gente chegou lá em 2019 e até 0,55, está vendo? 0,58 no NUPL, né? Então agora, neste exato momento, nós estamos aqui com 0,33, vou colocar, vou dar uma aproximada aqui só para a gente poder ver qual está exatamente o valor agora, então o valor está em 0,34, está vendo? Então, 0,34 mostrando para a gente que teria um espaço aí por esse indicador para subir um pouco mais o preço do Bitcoin, tá vendo? Muito bem, e uma coisa que me chamou bastante a atenção foi o quê? O pessoal que está depositando nas exchanges, então tentando monitorar para vocês o fluxo dos Bitcoins, quem está entrando, quanto que está saindo, eu observei o quê? Que nós estamos aqui, quando você olha todo o movimento de anos, pessoal, olha aqui, 2017, 2018, 2020, 21, 22, então nós estamos em um nível bem baixo, o pessoal está depositando muito poucos, muito poucos Bitcoins nas exchanges, então estão indo para as carteiras, acho que quase desses movimentos que teve da Binance e da Coinbase, talvez por causa disso também o pessoal tirou seus Bitcoins das exchanges, e tem muito pouca gente levando seus Bitcoins para as exchanges, então, obviamente que isso pode impactar o preço do Bitcoin favoravelmente, positivamente, tá bem? Quando a gente olha o balanço dos Bitcoins também, nas exchanges, a gente tem lá 1,88 milhão de Bitcoins nas exchanges nesse exato momento, ou seja, nós estamos com a menor quantidade de Bitcoins do ano no dia de hoje, no dia 3 de julho, então percebam que, por um lado, nós temos pouca gente interessada, mostrando um certo desinteresse na rede Bitcoin, e por outro lado, nós temos também os vendedores jogando duros, os Bitcoins desaparecendo, não está tendo uma grande oferta de Bitcoin nas exchanges, tá bem? Quem está acumulando unicamente agora são os fundos, eu mostrei para vocês a semana passada, lembra? Eu mostrei para vocês que os fundos estavam começando a acumular e eles continuam acumulando fortemente, então aqui eles já estão, olha lá, com 841 mil Bitcoins, então pode chegar logo em breve aí a 1 milhão de Bitcoins nas mãos dos fundos. Então galera, esse cenário é um cenário característico do bear market mesmo, é natural isso, né? Porque a maioria do povão não percebe o momento que estamos vivendo agora, a oportunidade que está sendo aberta agora, então normalmente de 6 meses antes do halving até 2 meses antes do halving, nós temos aí um ótimo momento de compra, então nós estamos falando mais ou menos no final do ano de 2023 até o começo do ano de 2024, vai ser o melhor momento de todos para a gente comprar Bitcoin a partir de agora, e depois disso, pessoal, o que vai acontecer? Acontece que o Bitcoin vai no seu alto histórico, nós vamos ter um ano de 2024 e um ano de 2025 explosivos, Bitcoin chegando aí a 150, 200, 250 mil dólares por Bitcoin. E você, vai ter acumulado neste exato momento ou não? Abre o olho aí, hein rapaz? Não vai esquecer de acumular Bitcoin, você que já ganhou experiência com o mercado, tá bem? Espero que os dados de hoje ajudem vocês nessa semana, que vocês consigam fazer ótimas negociações e bons trades! E aí